E aí, eu te pergunto, Cícero, tem chance ainda do Volta a JJ? Porque esse protesto é muito por isso também, né? Meu amigo, quanto ao JJ, eu, no futebol, eu já vi tanta coisa acontecer. Então, assim, o que eu diria? É uma negociação de cinco meses e os caras fazendo de tudo para ter o JJ. O Flamengo é gigante em função da sua torcida. O Flamengo, a sede da Gávea ali, tem um quarteirão, é um quarteirão inteiro ali, o clube da Gávea. Tem uma história social ali no bairro e tal, mas o gigantismo do Flamengo não está condicionado ali à parte física do clube, né? Aos arredores da Gávea ali. O Flamengo é uma nação de 45 milhões de torcedores. Aqui, eu vivo em Portugal. Portugal tem 10 milhões, para que vocês tenham ideia do tamanho da nossa nação, né? Seria quatro vezes e meia Portugal, né? De população, né? Então, assim... Incrível. Não é possível que as decisões do maior clube do Brasil, dos maiores clubes do mundo, fiquem condicionadas a meia dúzia de pessoas. Nós somos uma comunidade, né? Uma comunidade muito além do estatuto de quem é sócio, uma comunidade... É, mas eles vão alegar que eles foram votados, que é um regime presidencialista. É, não... Mas, da mesma forma que são votados, eles são também vistoriados, vamos dizer. Exatamente. Eles são controlados por esses que votaram neles, né? E que confiaram nisso. E aí, meu amigo, é o seguinte... É nesse ponto que eu queria chegar, Gabriel. Apesar de, no estatuto, só os sócios, entre aspas, importarem, quem faz o Flamengo gigante são os 45 milhões que estão fora da Gávea, né? Então, assim, eles só conseguem coordenar o clube pequeno porque os 45 milhões permitem ou continuam apoiando. O que seria o do Flamengo sem a sua torcida? O que seria do Flamengo sem o Maracanã cheio todo jogo? O que seria do Flamengo sem os lares brasileiros e na Europa vendo os jogos do Flamengo? O que seria do Flamengo sem os patrocínios que os seus consumidores estariam, de certa forma, indiretamente consumindo? Então, assim, é uma situação que, em termos de estatuto, os dirigentes, sim, governam para os sócios. Mas, a nível macro, eles governam para os 45 milhões de torcedores. Aí, meu caro... A Isa chegou aí, ó. É, não, não. Pode continuar, Cícero. A gente está vendo a imagem da Isa. Já vou passar a palavra para ela. Ela está na frente da Gávea e ela vai poder falar para a gente, ó. A gente já está ao vivo, direto da Gávea. Fala, termina, Cícero, que eu chamo ela rapidinho. E aí, meu caro, é assim... O sócio é o maior patrocinador... O sócio, não, o torcedor é o maior patrocinador do Flamengo. Exatamente. É uma ilusão, assim. Ele não pode... E eu acho que, de forma mordeira, pacífica, a torcida do Flamengo não pode se calar. Ela tem que dizer o que ela quer, realmente. Ela tem esse direito. Porque ela faz o Flamengo gigante. Né? Quanto ao Jorge Jesus, meu amigo, o que eu vinha falando é o seguinte. No futebol, eu já vi tudo acontecer, cara. Já vi tudo acontecer. Já vi o Bebeto com a camisa do Flamengo indo para a seleção, voltando direto para São Januário. Já vi o Romário um dia ser jogador do Flamengo, no outro ser jogador do Vasco. Aí depois volta... Aí o Bebeto vai sendo vascaíno. Então, assim, no futebol, tudo pode acontecer. Mas o torcedor não muda. Não, o torcedor não muda, exatamente. O torcedor não muda. Mas o que eu estava falando é em relação ao Jorge Jesus. Jorge Jesus, hoje, é uma negociação de cinco meses. O Jorge Jesus colocou todas as barreiras possíveis para essa negociação. Estava na cara, estava óbvio. Ainda mais, para mim, aqui em Portugal, que acompanhava o dia a dia do Benfica e do Jorge Jesus, mais óbvio ainda. Mas depois da ida do Brasil, era óbvio que ele queria ir para o Flamengo. Mas espera aí, Cícero. Você vai trazer, então, o que está acontecendo com o Jorge Jesus, né? Vou trazer. Vou trazer daqui a pouco. E os torcedores que combinaram o protesto era um dos temas... Eu vou chamar a Isa aqui agora. E aí você completa a informação já, porque a Isa já está na frente da Gávea. E ela está justamente acompanhando esse protesto, né? Que foi combinado. Não sabemos como é que está lá. Ela ainda não mostrou, não abriu imagem. Não sabemos se o torcedor já chegou realmente. E a questão é... Parece que a imagem dela está travando. Não, voltou. E a questão é... Um dos pedidos da torcida é a volta do JJ. Então, é o que eu estava dizendo, né? Assim, eu estava a torcer pelo Liverpool para ver se trazer uma sorte aí, né? Trazer uma sorte para o Mengão, para o Mengão poder estar na final do Mundial. E depende muito da torcida. Depende muito da pressão. A gente sabe que o momento não é bom. Infelizmente, o Paulo Souza, ele ainda é o treinador do Flamengo. Infelizmente, ele não deu certo. Infelizmente, também, ele ainda é o treinador do Flamengo. Eu torço muito para que ele consiga dar a volta por cima, como torcedor. Mas, como analista, eu não consigo acreditar que ele vai conseguir dar a volta por cima. E a gente tem aí um mês ainda para o primeiro jogo contra o Tolima. Quer dizer, ainda dá tempo, ainda dá tempo da gente conseguir recomeçar um trabalho para que a gente possa salvar esse ano. E quem sabe, aí, conquistar títulos esse ano. Infelizmente, com o Paulo Souza, o pessoal fica falando Ah, você pega muito no pé do Paulo Souza. Meus amigos, eu sou de Portugal. Eu tenho todo o interesse no mundo que o Paulo Souza seja o melhor treinador da história do Flamengo. Ficaria feliz duas vezes. Um, por ser um português e duas, por ser o meu time de coração, um time que eu amo. Mas, infelizmente, pessoal, a gente não pode ser parcial. Principalmente, uma coisa tão importante que é o nosso amor pelo Flamengo. Então, infelizmente, não deu certo e seria um momento ideal para que se fizesse uma troca. Ah, e o Jorge Jesus. Jorge Jesus, eu vou trazer informações exclusivas já já para vocês aqui. Mas, se não for o Jorge Jesus, você pode me perguntar. Cara, esse é o momento, se você quer treinador europeu de alto nível, esse é o momento de contratar. A gente está aqui nas férias, ou seja, entre temporadas, vários treinadores de altíssimo nível disponíveis no mercado nesse momento e loucos para começar um trabalho. Infelizmente, no Brasil, a gente tem um calendário totalmente aos avessos do resto do mundo. Tem chance ainda do JJ, que é um dos motivos de, do torcedor ter marcado esse protesto hoje na Gávea? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Mas é, mas zero ponto tal, né? É, eu acho... Vamos lá. O que aconteceu? São cinco meses de negociação e cinco meses que o Jorge Jesus enrola os turcos. Desde a saída do Vitor Pereira, que fez um péssimo trabalho no Fenerbah, existe aí essa movimentação do Fenerbah querer o seu novo treinador. Como na Europa contratar no meio do ano um treinador é mais difícil, o Alicoc, presidente do Fenerbah, resolveu estender aí e tentar trazer um treinador novo para essa temporada. O que acontece? A expectativa era que na segunda passada ele fosse anunciado. Porque, teoricamente, teoricamente, a última exigência do Jorge Jesus teria caído, que era a questão da classificação do Fenerbah para a Liga dos Campeões. Só que surgem novas notícias que ainda existe um impasse em relação ao tempo de contrato. Por quê? Porque Jorge Jesus só quer um ano de contrato. Fica a percepção para mim... Deixa eu separar notícia de opinião. Fica a percepção para mim que ele não quer de forma nenhuma ir. Ele não tem outra opção. É importante ressaltar que se o Jorge Jesus não aceita o Fenerbah agora, teoricamente, na Europa, ele só tem oportunidade de trabalhar de novo daqui a um ano. Por quê? Porque aqui, geralmente, os clubes contratam os seus treinadores com um estudo mais aprofundado. É mais difícil trocar de treinador. Não é que eles mantenham treinador ruim, porque clube europeu não mantém treinador ruim, não. Mas eles entendem, eles contratam com mais estudo e, geralmente, eles não erram tanto na contratação. Então, é uma contratação que vem desde muito tempo. Segunda passada era o tempo limite, era a última exigência. O Jorge Jesus pediu mais uma semana. E o que está pegando é o tempo de contrato. Ou seja, Jorge Jesus só admite assinar um ano de contrato. E eles querem dois anos de contrato. Então, esse ponto é o ponto que ainda existe uma divergência entre as duas partes para a assinatura do contrato. O Mauro César Pereira sobre o Jorge Jesus. Olha, Jorge Jesus e Fernebati, os rumores cresceram, mas colega da imprensa turca me informa que, por enquanto, são rumores. Aguardemos mais um pouco. Olha o Mauro falando aí, que são rumores apenas e que não tem nada certo. É o que a gente está dizendo aqui. Está em linha com o que a gente está dizendo aqui. Então, o que acontece é segunda-feira, ou seja, amanhã à noite, o Alicoque dá a notícia. Ou é o Ismael Cartal, que o Gabriel falou muito bem, o Carlinhos, do Fenerbah. O Andrade, né? É o Andrade, do Fenerbah, para a galera mais nova. Ou é o Jorge Jesus. Mas, eu acho que amanhã acaba essa novela. Amanhã é o Deadline. Terça-feira, o treinador vai ser apresentado. Ainda existe divergência aí entre o tempo de contrato. O Jorge Jesus, ele não gosta de assinar contrato longo. No Flamengo, foi a mesma coisa. Ele queria um ano e acabou fechando um ano. No Benfica, ele queria um ano só de contrato. O antigo presidente Luiz Felipe Vieira queria quatro anos de contrato. Aí ele, como era amigo, fechou por dois. Ele gosta de contrato. Vieira que está todo enrolado lá com a questão de... Todo enrolado. Corrupção, uma série de coisas, né? Exatamente, exatamente. Envolvimento com empresários, uma série de coisas. Não, e o processo está rolando ainda. Ele chegou a ficar preso, ele chegou a ficar detido. Olha, o Flamengo soltou a lista de relacionados, né? Então, a gente tem os relacionados aí para a partida. Olha, o Andrias Pereira, o Ayrton Lucas, o Bruno Henrique, o Bruno Davi Luiz, de Arrascaeta relacionado, tá, Cícero? Olha aí. Maravilha. Diego Ribas, Everton Ribeiro, Diego Alves não relacionado, então. Diego Alves não está relacionado e o Arrascaeta relacionado, então dificulta aquela possibilidade do Gabigol jogar de meia e a gente jogar com... Isso aí, Felipe Luiz, Gabi, Hugo, Isla, João Gomes, Lázaro, Marinho, Matheus, Cunha, Mateuzinho, Pablo, Pedro, Rodrigo Caio, Rodinei, Thiago Maia, Vitinho, olha aí, Vitinho de volta e William Arão, tá? Então, esse é o time do... São os relacionados do Flamengo para o jogo. O Flamengo soltou agora, a gente está aqui ao vivo com vocês trazendo aí. Ainda bem que a gente alongou um pouquinho mais a live. E a gente, em uma hora e quarenta de live, nós trouxemos aqui a... A gente trouxe a lista de relacionados.